E aí DJG, mais um outro vídeo copiar DJG LS, tem que respeitar A gente esse nome, que DJ caralho No bairro ela fica merlhando, quando eu danço ela fica xigarda No bairro ela fica merlhando, quando eu danço ela fica xigarda No bairro ela fica merlhando, quando eu danço ela fica xigarda No bairro ela fica xigarda, que se foda a porra toda Vamo, vamo cair lá pra treta Eu gosto muito pra caralho Porra, 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 porra Que se foda a porra toda Vamo cair lá pra treta Eu gosto muito pra caralho Porra, 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 porra E aí DJG, mais um outro vídeo copiar É brincadeira DJG LS, tem que respeitar Respeite esse nome Que DJ caralho No bairro ela fica merlhando, quando eu danço ela fica xigarda Que que xigarda No bairro ela fica merlhando, quando eu danço ela fica xigarda Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto